Quando a camocla foi-se embora de malvada, o seu culto pela estrada foi minguando, se apagou. E a proporção que ela assumia desse reiço, bem no fundo do meu peito, a saudade se enroscou. Dona saudade me falava, coitadinha, defendendo a caboclinha para não lhe querer mais. E me dizia que a camocla era só minha e esperasse que ela vinha mais bonita e mais leal. Cabocla Toma a bênção da saudade, se não fosse a sua vontade, nem eu sei, meu Deus. Dona saudade se alegrava e enriquecia, sempre e quando ela me via, com jeitinho de chorar. Dizia logo, meu beijinho, homem não chora, sua cabocla foi-se embora, sua cabocla de voltar. E ela voltou, minha cabocla, minha filha, meio triste, arrepentida, implorando o meu perdão. Dizia logo, meu beijinho, homem não chora, sua cabocla, sua cabocla, sua cabocla.